Bananabanga Bananabanga Kulani Romba Morro dos céus e frutas Rambuina Casi na la santa Vá A puta finita lá de luva O tapa coloca As matérias mineras só ser usadas nas entradas, mas também para manter o nosso centro de saúde no âmbito do último para evitar a espalha de Covid-19 Eu sou doado pela MNC e venho ajudar o nosso governo venho reforçar aqui os esforços do governo no âmbito da cultura Fica lá A cama como mangatala casu me samudala casu me samudala Amém.